E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio da nossa série de mags, The Curse of Brotherhood. E eu estou sinceramente cansada. Mas bora lá galera, vamos continuar aqui, vamos ver se vai ser o último dessa vez, hein? Vamo lá. Eita, pegas. Ai, se a canetinha me ajudasse, seria muito bom. Oh, meu Deus do céu. Porrada. Porrada. Não. Caraca, vai ser tenso isso aqui pelo jeito, hein? Ai, caraco. Eu vou te fazer pular. Não. Não. Ai. Caneta, caneta. Ai. Mano, eu vou ficar só nisso? Não. 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 Peraí, peraí, peraí. Não. Ai. Ai, caneta, sobe. Ai, caceta. Nossa, que saco, mano. Não. E... Não. Ele ficou rage. Na mão. Não. E... Não. Não vai. Nossa. Que tenso. Ele vai matar você Não dá, mano Ai, caceta Não acredito nisso Porcaria da caneta Ai, ai, ai Nossa É a hora agora Vai, Max Ai, muito bem, cara Não dá pra subir lá, cara Não dá Como assim subir lá Meu Deus do céu Quem é esse cara? Ah, ficou com raiva Vamos lá É agora Sobe, Max Sobe Meu Deus do céu Nossa E ai Nossa, tem que fazer de novo, cara Agora, acho que tem que fazer do lado de lá E ai, caneta Que não funciona, cara Putz, grilo Ah, ferrou Bora lá, bora lá Vamos lá Foco que a gente vai conseguir Vamos lá, Max A caneta não quer funcionar, cara Essa caneta é uma bedega, minha mãe Ih, tá com raiva Ai, nossa Que sorte Ufa Vai, meu Deus do céu Botão direito De novo, de novo, de novo Au Não deu Ae Mais uma vez Na boca dos cidadãos Ae E agora, gente? O que tem que fazer, cara? Ai, meu Deus Não Eu acho que tem que ligar na cabeça dele Olha Será? Tem que deixar ele em rage Aff Nossa Eita, Pegas Ele tá com raiva Muita raiva Ui Beleza E agora, gente? Só falta só um treco Pra conectar E eu não sei Se é na cabeça dele Se não é Ai, meu Deus Ô, caneta Do cacete Nossa Ui Ah, não Olha Tem coisa aqui De novo Ui Beleza Nossa Ainda tem mais coisa Eu não acredito Esse com esse agora Ai, ai, ai Tem que deixar ele em rage Muito bravão Ai, choque, choque, choque A caneta Não Ui Que sorte Nossa senhora Agora, gente O que eu faço? Ai, gente Ai, gente Ele tá pegando fogo na cabeça Meu Deus do céu Esse homem não morre Ele vai morrer queimado Eu espero que sim Vai Ai Pega fogo, coisa Muito bem As tomadas Muito bem Ae Beleza Olha Olha, era o Félix Mano Félix Ai Ai, ai, ai Morre, coisa feia Morre, coisa ruim Nossa senhora E aí E aí Uh, now what? I'm not sure Max, you completed what I could not Our land is safe Let me ease your way home Farewell, both of you Muito bem Conquista realizada aí Brothers Keeper Epílogo final Vamos ver, galera Nossa, gente Finalmente estou em casa Olha a bagunça do quarto Nos óculos Welcome back, Felix I am a robot Nossa, a legenda continua péssima É isso aí, parabéns aí a Press Play, parabéns aí a Microsoft Studios A história é excelente, pena que tem esses probleminhas aí daquela canetinha, nossa é muito ruim Alguma parte da jogabilidade foi muito ruim Mas finalmente chegamos no final dessa série, galera Eu espero que vocês tenham curtido e como sempre, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? O link da playlist vai estar aí na descrição do vídeo para quem não assistiu a série inteira ou quem perdeu algum episódio e tal É isso Até a próxima série, galera Tchau, tchau Finalmente, cara Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau